Oi gente, estou preparando para o mês de outubro uma linda programação para o Dia das Crianças. Então quero te convidar para escrever teu filho agora, para participar comigo dessa linda festa. Escreve teu filho, fala de qual bairro e eu, o Divan, quem sabe, vou realizar o Dia das Crianças no teu bairro com os teus filhos.